Música O curso desta semana é sobre ações eleitorais. As aulas são ministradas pelo professor Alessandro Costa. Ele fala sobre impugnação ao registro de candidaturas, ao mandato eletivo, investigação judicial eleitoral e muito mais. Você vê agora o Saber Direito. Olá, eu sou Alessandro Costa, mestre em ciência política e especialista em direito eleitoral. E hoje completamos o nosso curso de ações eleitorais, que tem o condão de caçar um registro de candidatura, um diploma ou até mesmo um mandato eleitoral. A partir da discussão vivida durante toda essa semana, pudemos observar o registro de candidatura, os procedimentos para registro e principalmente o instrumento legal para impugnar esse registro de candidatura, com substanciado, na ação de impugnação registro de candidatura. Essa ação, embora tenha essa nomenclatura, não tem a natureza de ação. Digo isso porque trata-se de uma petição incidental dentro de uma ação que já existe, a ação do registro daquele candidato. Esse registro pode ser alvo de uma impugnação. E essa impugnação pode obstar todo o projeto político e eleitoral desse candidato, até porque pode impedi-lo de ter o seu registro deferido, por conseguinte não ter a sua diplomação e também não poder assumir o cargo pelo qual foi eleito. Dessa forma, também visualizamos, já na segunda aula, acerca da ação de impugnação ao mandato eletivo, a AIME, uma ação constitucional que tinha como objeto também obstar que candidatos que tivessem praticado o abuso de poder econômico, a corrupção ou a fraude, levasse a cabo o seu projeto político, uma vez que não tinham, não detinham a especificação mínima necessária, ou seja, a ficha limpa para poder assumir um cargo, uma gestão pública. Vimos também, já na terceira aula, acerca da AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, uma ação que tem como objeto o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e os indevidos meios de comunicação. Vimos todo esse procedimento e a especificidade dessa ação que garante àquele que for apeado desse processo eleitoral por conta do deferimento da AIGE, que ele também estará inelegível por pelo menos oito anos. Por fim, vimos na aula anterior acerca do recurso contra expedição de diploma. esse com o objeto de tentar obstacularizar aqueles candidatos que tenham contra si inelegibilidades ou que não tenham condições de elegibilidade propícias para participar do pleito eleitoral. Todas essas ações têm sim o condão de caçar seja o registro de candidatura, seja o diploma desse candidato eleito, ou até mesmo um mandato, se já no exercício desse mandato. Hoje, falaremos de representações eleitorais. Essas representações são ações que têm como objetivo tentar prejudicar ou tentar exterminar aquelas pretensões de candidatos que tenham agido com má fé em situações que não são mais toleradas no nosso ordenamento legal. Seja uma compra de voto, seja o uso da máquina pública de a conduta vedada a servidores públicos, seja a movimentação irregular de recursos financeiros de campanha, todos esses procedimentos iremos detalhar na aula de hoje quando falarmos de todas as representações que vão poderem sejar a cassação de um registro de um diploma ou de um mandato e a ineligibilidade. Além de falarmos também sobre a possibilidade de multas àqueles que praticarem esses atos ilícitos. Mais uma vez, eu repiso que o objetivo dessas ações, a previsão legal objetiva tutelar a normalidade das eleições, fazer com que a corrida eleitoral seja pautada em programas e propostas, não em benefícios, não na troca de votos por um cargo, porque obviamente que essa prática só vai beneficiar àqueles que têm um interesse particular e não público, um interesse privado e não público. Por conta disso, é sempre interessante repisarmos, informarmos, chamarmos ao debate que a sociedade tem um papel fundamental para que as eleições em nosso país sejam cada vez mais claras, justas e limpas. que o cidadão seja um fiscal desse processo eleitoral. Assim, quando tiver notícia, quando tiver conhecimento de uma irregularidade, que seja de tal monta, que não possa dar a esse candidato que a praticou a possibilidade de gerir ou de exercer um cargo eletivo, que leve ao conhecimento seja do Ministério Público, seja da Justiça Eleitoral, mas que essa atividade, esse ato ilícito, seja perseguido, seja contra ele apresentado, uma das ações que estamos estudando, com o objetivo exatamente de limar desse processo aqueles que não se adequam a uma eleição limpa. como disse, a aula de hoje está direcionada às representações eleitorais. A primeira representação que vamos ver, a primeira ação chamada representação eleitoral, que tem o escopo também de caçar um registro, um diploma ou um mandato, é aquela pautada no artigo 30A da lei 9.504 de 1997. Essa lei, chamada das eleições, estabelece no seu artigo 30A que, havendo captação ou movimentação ilícita de recursos de campanha, caberá até 15 dias após a diplomação a apresentação de uma representação para que esse candidato seja excluído, seja cassado o seu direito de exercer esse cargo público, se comprovada esta denúncia. Essa captação ilícita de recursos de campanha pode se configurar de várias maneiras, inclusive a mais conhecida, a chamada caixa 2. aquela situação em que os recursos movimentados não passam efetivamente pelo controle dos partidos políticos na hora da apresentação, por exemplo, da prestação de contas. Então, recursos que não foram declarados na prestação de contas, mas que foram movimentados por determinado candidato. Veja como é nocivo esse instituto, tendo em vista que oficialmente determinado candidato presta contas de que movimentou naquela campanha 50 mil reais, mas na verdade passou por aquela campanha mais de 150 mil reais. Obviamente que não está prestando com a verdade e está falseando a sua prestação a esse candidato. Essa movimentação irregular pode configurar o gasto ilícito de recursos de campanha. ainda um partido que tem arrecadado recursos de campanha de entidades que não podem financiar, por exemplo, a partir da lei 13.165 de 2015, a chamada mini reforma eleitoral, não podem mais as empresas, as pessoas jurídicas, doar, financiar campanhas. Então, caso isso aconteça, essa campanha pode ser alvo de uma representação pautada no artigo 30A da lei 9.504 e, nesse caso, pode haver tanto a cassação do registro desse candidato quanto a inelegibilidade que agora passa a ser de oito anos a partir da lei complementar 135 de 2010, a lei da ficha limpa. Então, verifique que o nosso primeiro instituto tratado hoje diz respeito à regularidade da arrecadação e dos gastos daquela campanha. É uma preocupação constante que essa arrecadação seja feita nos limites da lei e de forma legal. Não se pode, por exemplo, aceitar doações por expressa vedação de legislação eleitoral de entes internacionais, de empresas internacionais, agora, como eu falei, nenhum tipo de empresa, mas já antes dessa determinação de que as empresas não podem doar, de que as pessoas jurídicas não podem doar, já havia proibição de que organismos internacionais pudessem subsidiar uma campanha eleitoral. Então, verifique-se comprovado que houve-se financiamento de organismos internacionais a essa campanha, caberá a apresentação num prazo peculiar, perceba que esse prazo é diferente das demais representações que vamos verificar. Nesse caso, da representação por captação e gasto ilícito de campanha, de recursos de campanha, previsto no artigo 30A da 9.504, o prazo vai até 15 dias após a diplomação. Outra representação muito importante é a que diz respeito à prevista na legislação eleitoral, mais especificamente na lei 9.504 de 1997, no seu artigo 41A, que diz respeito à captação ilícita de sufragio. A captação ilícita de sufragio é materializada em uma compra de votos. A compra de votos é um ato tão nocivo quanto antigo na história das eleições do Brasil. Mas, não por isso, não mereça menos combate efetivo. E é o que tem sido feito. A captação ilícita de sufragio, ou mais comumente chamada compra de votos, é a troca de um voto por um valor econômico ou um bem. Determinado político promete a um eleitor que vai lhe dar um par de botas se votar nele. Captação ilícita de sufragio. Um político que promete asfaltar toda a comunidade, as ruas daquela determinada comunidade, se a comunidade se comprometer a votar nele para que ele seja eleito. Captação ilícita de sufragio. Compra de voto. Por que é que se denomina captação ilícita de sufragio? Porque há uma forma, sim, lícita de se captar sufragio. Há uma forma legal de se captar o sufragio do eleitor, o voto do eleitor. Essa forma é aquela que angaria votos a partir de propostas. Ouça, eleitor, as minhas propostas, caso seja eleito, dizem respeito a fazer tais e tais e tais atos, não atos pontuais de benefício a entes personalizados, específicos, com o intuito tão somente de angariar votos. Mas um projeto de governo, ou um projeto de gestão, um projeto que me qualifica, por exemplo, a ser o seu representante na Câmara dos Deputados, na Câmara da Assembleia Legislativa, mas angariam de forma lícita esses votos, porque eu estou trocando entre aspas esses votos por propostas. Não estou trocando votos por benesses. Não estou trocando o voto por benefícios pessoais. Essa troca de votos por benefícios pessoais é a que é perseguida pelo artigo 41-A. Nesse momento, acho adequado que comecemos a nossa primeira participação de hoje, meu amigo ou a minha amiga, o cidadão que participa do programa e tem dúvidas a serem esclarecidas. Vamos a essa pergunta. Um candidato pode perder o mandato se for condenado por compra de votos? A compra de votos essa matéria que estamos agora debatendo, tem como sanção a cassação do mandato desse candidato que eventualmente tenha sido eleito por compra de votos. Além disso, há possibilidade de multa que seja impetrada a ele uma multa eleitoral e também ficar inelegível por oito anos. Então, a pergunta que nos foi feita é a possibilidade de cassação de mandato daquele que compra votos? Sim. Há. E não é raro, não é incomum. Cada vez mais, a fiscalização, seja do próprio cidadão, seja do Ministério Público, sejam dos entes ligados à justiça eleitoral. É mais eficaz e mais severa sobre esses atos, porque se consubstancia numa atividade altamente reprovável um candidato que a partir do seu poderio econômico, a partir do seu poder financeiro, utiliza tudo isso para muitas vezes, inclusive, conseguir se esconder atrás de um mandato e, por conta disso, compra votos, essa atitude nada mais é do que eminentemente reprovável. Tão reprovável que, a partir do estabelecido no 41A da Lei 9.504, no artigo 41A da Lei 9.504, tem como sanção a cassação do mandato multa e ineligibilidade, que, como já vimos, é a impossibilidade de que esse candidato permaneça disputando eleições, que tenha seu registro deferido, que possa exercer algum mandato eletivo, enquanto não for suspensa ou acabar a sua ineligibilidade, que, como vimos, a partir da Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, passou a ser de oito anos, ineligibilidade de pelo menos oito anos. Eu digo pelo menos, porque há situações em que a ineligibilidade vai começar a fluir a partir, inclusive, do final do mandato daquele parlamentar que foi sancionado, que foi alvo de uma ação eleitoral que, ao final, resultou no seu provimento e na cassação daquele mandato. Além da representação do 30A, que diz respeito à captação e gastos ilícitos de campanha, e da representação estabelecida no artigo 41A, que diz respeito à compra de votos, cuja representação pode ser apresentada até o dia da diplomação, temos também outras ações eleitorais que tentam mapear essas atividades e atos ilícitos de forma a evitar que essas práticas se perpetuem. Passamos agora a falar das representações previstas no artigo 73 e incisos da lei 9.504 de 1997. São as chamadas condutas vedadas a agentes públicos. Essas condutas que devem ser evitadas e não sendo também serão alvo de representações que poderão alcançar a candidatura deste candidato que agiu de forma ilícita, caçando-lhe o mandato. Para isso, vamos verificar o normativo e a espécie na sua literalidade de modo a que possamos identificar a partir daí quais são os ilícitos especificados nessa vedação legal. O primeiro deles é o artigo 73 inciso 1 da lei 9.504 que dispõe literalmente ceder ou usar em benefício de candidato partido político ou coligação bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Verifique que é uma atitude evidentemente e claramente lista. Aquele ato de utilizar bens públicos em benefício de uma campanha eleitoral específica em benefício de um determinado candidato em benefício por exemplo de um candidato à reeleição em uma determinada prefeitura que utiliza os computadores da prefeitura para mandar mala direta de propaganda eleitoral para os eleitores utilizando bens da administração pública para benefício próprio para privilegiar a sua candidatura esse dispositivo então mostra claramente que esse ato é reprovável e pode ser objeto também de uma representação representação essa cuja prazo para apresentação também é até o dia da diplomação já o artigo 73 inciso 2 da mesma lei 9.504 de 1997 assevera que outra conduta considerada vedada poderá ser alvo de uma representação e posteriormente cassação do mandato desse candidato eventualmente eleito vamos ao dispositivo proibido pelo artigo 73 inciso 2 9.504 de 1997 usar materiais ou serviços consteados pelos governos ou casos legislativos que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram veja aqui o que se está fazendo é utilizar materiais de que se tem acesso pelo cargo que ocupa para tentar se beneficiar em uma eventual campanha eleitoral por exemplo imaginemos o seguinte imaginemos que determinado parlamentar tenha acesso a uma cota para expedir um boletim informativo sobre os atos da sua atividade parlamentar mas nesse caso esse parlamentar utiliza essa cota a que tem direito para expedir esses boletins não para dar ao eleitor informações sobre a sua atividade parlamentar mas para fazer campanha eleitoral ele utiliza então cota que tem direito pelo exercício parlamentar então bem público para fins pessoais para o fim de privilegiar a sua candidatura também aí patente que essa conduta deve ser vedada ao agente público e por conta disso cabe a representação eleitoral de modo a cessar ou extirpar esse tipo de conduta do ordenamento do processo eleitoral ou seja eventualmente tendo contra si uma representação por esta atividade esse candidato poderá ter o seu mandato cassado vejamos vejamos ainda prosseguindo quanto as condutas vedadas aos agentes públicos previstas a partir do artigo 73 da lei 9504 inciso vejamos mais uma conduta vedada agora a disposta no inciso 3 do artigo 73 ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal estadual ou municipal do poder executivo ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato partido político ou coligação durante o horário de expediente normal salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado veja que a atividade aqui ela se materializa no sentido de que por exemplo um prefeito ele libera servidores da prefeitura para que montem por exemplo um palanque eleitoral onde posteriormente será realizado um comício desse mesmo prefeito a liberação e o uso desses servidores da prefeitura em prol da sua candidatura do seu benefício pessoal enquanto candidato também e até mesmo a atividade desses servidores é obviamente uma conduta vedada essa conduta vedada pode significar a cassação desse mandato pode significar a ineligibilidade desse candidato e de todos aqueles que colaboraram para esse ato ilícito mais uma vez estamos tentando aqui mapear possibilidades que a legislação eleitoral levanta de condutas que devem ser alvo de obviamente ações que visem obstar atitudes tão nefastas continuando ainda falando sobre as condutas vedadas o artigo 73 da lei 9.504 de 1997 ainda dispõe no seu inciso 4º o seguinte configura uma conduta vedada fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público essa é uma prática infelizmente ainda comum nas eleições sejam elas municipais ou gerais essa 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 prática pode se materializar por exemplo o fato de que um serviço um programa social que já vem sendo desenvolvido há muito tempo naquele município por parte da prefeitura aquele prefeito entenda que naquele ano eleitoral essa ação social vai estar vinculada a uma ação eleitoral como seria isso imaginemos que essa prefeitura tenha um programa social de distribuição de cestas básicas para a comunidade carente esse programa social é um programa que já vem sendo executado há muito tempo mas naquele ano eleitoral a distribuição de cestas básicas é vinculada a distribuição de santinhos de propaganda eleitoral daquele prefeito que porventura seja por exemplo candidato à reeleição então ele entrega a cesta básica ao mesmo tempo que entrega a propaganda eleitoral há uma clara interferência indebida dos agentes públicos sejam interpostas pessoas ou os próprios candidatos que estão distorcendo a natureza do programa social praticando uma conduta vedada que obviamente vai estar denegrindo e aviltando o prosseguimento normal e as chances de que cada candidato tem é obviamente que ele estará sendo privilegiado suas chances aumentam porque ele está praticando uma conduta em seu próprio benefício e em razão ali nesse caso do próprio cargo que ele exerce mais uma vez caberia representação eleitoral que teria sim condão de caçar eventualmente o mandato e torná-lo inelegível avançando ainda sobre condutas vedadas vamos ao artigo 73 inciso 5 da lei 9.504 que diz respeito a nomeação ou contratação de pessoas durante um ano eleitoral essa prática obviamente que pode configurar um benefício aqueles que tem a possibilidade de adentrar ao serviço público mas se essa prática se essa contratação tem esse caráter eleitoral pontual é obviamente uma contratação irregular uma conduta vedada acho que já é a hora de novamente chamarmos a participação os nossos amigos e amigas que participam do programa trazendo questionamentos que servem para robustecer o debate acerca de ações eleitorais em sendo assim vamos apresentar a segunda pergunta do programa de hoje vamos a ela até que valor eu posso doar para uma campanha eleitoral a questão de doação para a campanha eleitoral ao longo das aulas inclusive já falamos especificamente da vedação da doação de empresas de pessoas jurídicas as campanhas eleitorais financiamentos de campanhas eleitorais mas subsiste ainda a possibilidade de que um cidadão uma pessoa física possa sim doar para campanhas que ele repute importantes das quais os projetos que são apresentados lhe são muito favoráveis ele simpatiza com o programa apresentado por determinado candidato por conta disso tem interesse que esse candidato seja eleito a partir dali a partir da sua condição financeira ele quer doar para essa campanha a pergunta que foi feita é quanto é que ele pode doar para essa campanha bom a legislação eleitoral a lei 9504 de 1997 no seu artigo 23 estabelece que a pessoa física pode doar para a campanha eleitoral até 10% do rendimento bruto que ele tenha declarado no ano anterior ao da eleição então no ano anterior à eleição eu tenho que fazer ou todo ano nós temos que fazer a nossa declaração de imposto de renda a partir do que você declarou na declaração de imposto de renda no ano que antecede as eleições 10% desse rendimento bruto do que você declarou pode ser utilizado é o limite máximo para que você possa doar para candidaturas esse limite uma vez ultrapassado pode ensejar representações também contra aqueles que doaram acima do limite legal e resultando inclusive eventualmente em multas e também em elegibilidade para esse cidadão se eventualmente ele tem alguma aspiração política pode ser atingido por essa situação a doação acima do limite legal é um ato ilícito que é fiscalizado e que também será objeto de uma representação na qual esse eleitor que tenha doado acima desse limite deverá explicar porque o fez porque assim agiu e provar dentro do contraditório e ampla defesa que todas as ações eleitorais mantém que não agiu daquela forma que não cometeu aquele ilícito então a resposta à pergunta está prevista no nosso ordenamento legal na lei das eleições lei 9.504 de 1997 no seu artigo 23 estabelecendo até 10% do rendimento bruto declarado no ano anterior para que essa pessoa possa doar para as candidaturas daquele ano eleitoral voltamos então a conversar sobre essas formas de conduta vedada que são estabelecidas na norma eleitoral de modo a serem evitadas dentro desse processo de eleição de um candidato passamos agora ao artigo 73 inciso 6 da lei das eleições a lei 9.504 de 1997 nesse mistério o artigo diz respeito a transferência voluntária de recursos da união aos estados e municípios e dos estados aos municípios sob pena de nulidade de pleno direito ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente eu estou falando aqui de uma transferência voluntária da união aos estados e desses aos municípios no ano eleitoral que pode consubstanciar aí uma atitude eleitoral é interessante verificar também a linha B desse mesmo artigo inciso que diz o seguinte com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado também consubstancia uma conduta vedada autorizar publicidade institucional dos atos programas obras serviços e campanhas dos órgãos públicos o que é uma propaganda institucional propaganda institucional é aquela em que o órgão público ele informa ao cidadão situações que ele necessita ter conhecimento por uma questão de cidadania e até mesmo saúde pública por exemplo uma propaganda institucional de uma prefeitura que informa aos cidadãos onde será realizada a vacinação contra o surto por exemplo de cólera é uma propaganda institucional o estado informando ao cidadão que ele tem tais e tais postos à sua disposição para realizar essa vacinação essa propaganda não pode ser transformada numa propaganda que seja eleitoral cujo objeto não é mais informar o eleitor sobre um serviço de utilidade pública mas informar ao eleitor a vinculação desse candidato a esse serviço de utilidade pública ou seja marcar a presença desse candidato dentro dessa propaganda vincular o candidato a essa propaganda dessa forma obviamente que esse candidato que tem esse benefício por conta do cargo que exerce estará sendo beneficiado nessa corrida eleitoral essa conduta portanto é também uma conduta vedada ao agente público passível de também uma cassação do registro e inelegibilidade tanto do responsável quanto do próprio candidato que participou dessa atividade ilícita ainda nesse inciso ou inciso sexto do artigo 73 da lei 9.504 estabelece que a linha C é uma conduta vedada fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral salvo quando a critério da justiça eleitoral tratasse de matéria urgente relevante e característica das funções de governo a necessidade a necessidade de um pronunciamento em cadeia de rádio e televisão ela tem que ser justificada não só no momento eleitoral mas sempre que o mandatário tiver uma necessidade uma urgência de informar aos cidadãos ele poderá solicitar essa cadeia entretanto no período eleitoral essa formação de cadeia e principalmente quando maculada e maquiada de propaganda informativa mas transformada sutilmente em propaganda eleitoral é obviamente também uma conduta que merece reparação aí também a previsão então legal de que se não houver uma justificativa prévia autorização da justiça eleitoral essa formação de cadeia de rádio e televisão não poderá ser efetivada essa é um esse é um critério para que possa haver esse direito porque se houver uma urgência por exemplo uma calamidade pública e que haja necessidade de que o estado informe a pessoa seja do prefeito do governador do presidente sobre atitudes que devem ser tomadas pelos cidadãos que digam respeito por exemplo a saúde pública evitar determinados locais terem determinados cuidados para que uma epidemia não se alastre desde que esse pedido seja precedido de autorização da justiça eleitoral nesse caso não configuraria uma conduta vedada como eu disse todas essas condutas vedadas são objeto de representações e cuja as sanções podem se materializar tanto quanto a cassação do mandato quanto da ineligibilidade desse candidato e até mesmo daqueles que contribuíram para essa atividade ilícita assim sendo continuamos aqui interpretando as chamadas condutas vedadas aos agentes públicos desta feita vamos falar sobre o artigo 73 agora inciso 7 da lei das eleições a lei 9504 de 1997 que diz o seguinte é também uma conduta vedada a realizar no primeiro semestre do ano da eleição despesas com publicidade dos órgãos públicos federais estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta que excedam a média dos gastos do primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito trata aqui obviamente de uma tentativa de se evitar que aquele governante que tem a máquina pública utilize essa máquina pública e inclusive a dotação orçamentária dessa máquina pública para privilegiar a sua candidatura verifique que uma prefeitura que tenha uma dotação vultuosa pode utilizar sua dotação para publicidade para direcionar essa publicidade à campanha daquele governante que detém o cargo naquele momento essa atividade também reprovável pelo ordenamento legal e reprovado muito mais ainda e mais importante pelo cidadão de bem por aquele que persegue um regime democrático e persegue um sistema em que as eleições sejam decididas por propostas e não falcatruas obviamente que prevê aqui também esta sanção desde da ineligibilidade até mesmo a cassação do registro da candidatura do diploma ou do mandato desse governante que tenha praticado e também da ineligibilidade daqueles que tenham contribuído para esse ato avançando no artigo 73 que diz respeito às condutas vedadas a agentes públicos objeto das representações eleitorais que estamos discutindo na nossa última aula a respeito de ações eleitorais que possam ensejar cassação de registro de candidatura cassação do diploma ou até mesmo a cassação do mandato eletivo vamos agora a conduta estabelecida no inciso oitavo do artigo 73 da lei 9.504 que diz o seguinte fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º dessa lei até aposta dos eleitos esse artigo estabelece que fazer revisão geral da remuneração de servidores públicos naquela circunscrição onde está sendo feita realizada a eleição ela pode sim configurar o abuso um abuso do poder político uma conduta vedada que pode inclusive ensejar a cassação desse mandatário nesse caso aqui imagine que um prefeito faça no ano da eleição a revisão geral da remuneração de todos os servidores daquela prefeitura e essa revisão excede muito inclusive os índices inflacionários acumulados até então ela excede a recomposição salarial que deveria ser feita a partir da atualização dessa remuneração em cima das perdas oriundas da inflação e ele faz uma revisão com índice muito superior a essa perda inflacionária nesse caso os servidores iriam gostar muito os servidores dessa prefeitura estariam muito satisfeitos mas essa prática ela configuraria com certeza um abuso e uma conduta vedada essa conduta vedada estabelecida nesse artigo ensejaria aí uma representação que em última análise poderia sujeitar aquele que praticou esse ato e aqueles responsáveis por esse ato tanto a cassação do registro a cassação do mandato quanto a ineligibilidade acredito que seja a hora de novamente chamarmos a participação os nossos amigos ou amigas que estão participando ao longo da semana com perguntas pertinentes ao tema ações eleitorais vamos a nossa terceira pergunta de hoje as empresas podem doar para campanhas eleitorais a pergunta diz respeito a possibilidade de empresas pessoas jurídicas doarem para uma campanha foi objeto de nossa discussão é a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas doarem quanto a pessoa física já afirmamos aqui categoricamente que subsiste a possibilidade de doarem para campanhas no limite de até 10% do rendimento bruto que tenham declarado no imposto de renda anterior ao ano da eleição já quanto as pessoas jurídicas e empresas não é mais possível essa doação por conta de julgamento efetuado no Supremo Tribunal Federal já no ano de 2015 que estabeleceu que essas empresas não podem doar para campanhas para candidaturas o que acontece é que até então essas campanhas eram financiadas sem nenhuma sanção quanto as empresas e pessoas jurídicas como um todo desde que todas essas doações fossem contabilizadas na prestação de contas não havia nenhuma irregularidade a partir então de 2015 então já vigente para as eleições de 2016 não há mais como dito aqui a possibilidade de doação de empresas às candidaturas o financiamento das candidaturas deve ser agora feito a partir dos partidos políticos a partir de doações de pessoas físicas ou pessoas naturais no limite de até 10% do seu rendimento bruto mas não podem mais conter a doação de pessoas jurídicas sob pena inclusive de ensejar uma ação que já discutimos aqui que é a ação prevista no artigo 30A da lei 9.504 de 1997 que fala de captação e gastos ilícitos de campanha a captação a arrecadação ilícita de gastos de campanha nesse caso seria porque uma empresa que não pode doar doou ensejaria a apresentação de uma representação prevista no artigo 30A da lei das eleições eu aproveito esse momento para encerrarmos as disposições previstas no artigo 73 que diz respeito às condutas vedadas e nesse encerramento falo também sobre se caracterizar como conduta vedada e portanto estar sujeito a uma sanção de cassação de mandato e ineligibilidade aquelas previstas como no artigo 75 da lei 9.504 de 1997 que diz respeito à utilização de show artístico para inauguração de obra pública e também aquela prevista no artigo 77 do mesmo normativo que afigura que a presença daquele gestor em inauguração de obra pública naqueles três meses que antecedem a eleição é vedada sendo por isso uma conduta que pode ensejar uma representação que em última análise caçaria aquele mandato e tornaria esse mandatário caçado em inelegível na aula de hoje a que encerra o nosso curso nós falamos das principais representações eleitorais que podem ser manejadas para evitar condutas lesivas ao processo eleitoral essas condutas podem ser apresentadas durante a eleição de forma a que sujeitem aquele que as praticou na caçação do seu registro e na inelegibilidade essas condutas verificamos estão previstas em regra na lei das eleições 9504 vimos também que a representação pela disposto no artigo 41A da lei das eleições que diz respeito a compra de votos pode ensejar além da inelegibilidade da caçação do registro também multa encerramos a nossa última aula com uma sensação de que as principais ações eleitorais que foram aqui discutidas tem o condão de levar ao cidadão comum não só os acadêmicos de direito uma informação um cenário mais amplo de como o processo eleitoral ele se desenvolve que o processo eleitoral não está adstrito e resumido tão somente na participação popular no dia da votação mas que ele pode se desdobrar a partir da apresentação de ações eleitorais que podem modificar inclusive o resultado de uma eleição aquele candidato que tenha cometido alguma daquelas irregularidades pode ser objeto desta cassação da ineligibilidade sendo assim sendo o curso pautado em ações que estão previstas no ordenamento e por isso mesmo robustecem o nosso sistema eleitoral e democrático visando eleições mais justas eu conclamo nessa última aula que cada cidadão que cada um daqueles que exerce o seu direito à cidadania seja um fiscal seja sim um cidadão atento a todas essas nuances aqui informadas e que ele seja um cidadão atuante que possa levar aos órgãos legais notícias dessas irregularidades para que providências sejam tomadas da minha parte muito obrigado muito obrigado por esse convívio ao longo da semana e a oportunidade de discutirmos um pouco mais sobre direito eleitoral até a próxima ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br um e-mail